Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando agora o terceiro episódio do nosso novo quadro Conta aí, em que a gente bate um papo com pessoas espalhadas por esse Brasil afora, mesmo agora, em época de pandemia, a gente consegue conversar, conhecer as histórias das cidades dessas pessoas. E no nosso episódio de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho das curiosidades de uma cidade que fica no sudoeste da Bahia e que teve o seu crescimento em especial lá pela década de 40, graças à rede ferroviária federal leste brasileiro. Confira aí quem é a nossa entrevistada de hoje. Dona Eva de Fátima, 65 anos, com boas histórias para contar. Costureira, mora no distrito de Tauape, município de Licínio de Almeida. Licínio que, segundo o histórico IBGE, recebeu os primeiros desbravadores bandeirantes portugueses à procura de ouro e pedras preciosas. E no começo do século XIX, agricultores de outros municípios ali se instalaram e desenvolveram a agropecuária. No entanto, o desenvolvimento mesmo veio por volta de 1940, com a construção da Rede Ferroviária Federal, fazendo aumentar o fluxo de pessoas no Arraial Gado Bravo. O local servia de base para os trabalhadores da ferrovia, em que os trilhos ajudavam a escoar, entre outras coisas, o manganês extraído das Terras Vermelhas em direção à capital, Salvador. E é para conhecer um pouco mais das curiosidades deste lugar, que a Dona Eva é a nossa entrevistada do nosso quadro Conta aí. Então bora lá, a primeira pergunta aí para a Dona Eva, lá da cidade de Licínio de Almeida, do sudoeste da Bahia. A senhora é natural de Licínio? Se não, qual foi a primeira impressão que a senhora teve quando a senhora chegou na cidade? Conta aí para a gente. Sou filha, sou natural, filha até de Itauape. Nasci, criei, minha família é tudo daqui. E Itauape é município de Licínio de Almeida, eu moro na rua Domingos Tupinabás. Domingos Tupinabás foi o fundador de Itauape. Por isso a rua levou o nome dele. E sou do lar, sou costureira, faço atividades domésticas também. E o fundador de Licínio de Almeida, Licínio de Almeida tem esse nome, por conta, era um engenheiro doutor Licínio de Almeida, que fundou Licínio de Almeida. Dona Eva, conta para a gente aí também o que move a economia de Licínio de Almeida. É o comércio? É a agricultura? É algum lugar turístico? Enfim, a gente quer saber. Conta aí para a gente. A agricultura é muito pouco, mas é mineração. Mineração de manganês, de galimpo, pedras. Porque tem muitas serras, muitas pedras na região. Eu sei que toda cidade também tem um lugar especial, um lugar bacana que um visitante pode conhecer. em Licínio de Almeida, que lugar é esse que a gente precisa conhecer? Qual é o lugar especial aí em Licínio de Almeida, Dona Eva? Eu vou dizer, Cachoeirão fica lá na sede de Licínio de Almeida. Cachoeirão. E em Itauape, o rio, né? Tem muito nome de lugares no rio que a gente passeia, como tem o Poço do Sato, tem o Barnabé, tem o Calunga e assim por diante. O rio. E a nossa igreja, né? Igreja Católica, que fica na praça principal de Itauape. Eu conto de Itauape, Itauape é distrito. Falando em lugar também, vamos falar sobre comida. Qual é a comida típica aí de Licínio de Almeida que a gente não pode deixar de experimentar quando a gente for até aí? O Licínio de Almeida e região é a galinha caipira, o cortadinho de mamão e pra merendar, tem o chimango, né? O tradicional chimango da nossa cidade. Quem é que não gosta de um bom franguinho caipira, hein, Dona Eva? Além desse chimanguinho também bem conhecido aqui na região. É isso aí. Então, quem for até Licínio de Almeida, frango caipira e chimango. Toda cidade também tem um personagem, alguém que ajudou a construir ou alguém engraçado, enfim. Conta pra gente que personagem é esse em Licínio de Almeida. Por exemplo, nós falamos muito desse doutor Licínio de Almeida, que foi o fundador de Licínio de Almeida da cidade, da sede ferroviária, né? Tem até ferrovia. E falamos assim de Itauape, assim, Mário Moraes Santana, ele é filho de Itauape, mas foi o primeiro prefeito de Licínio de Almeida. Foi a emancipação de Licínio de Almeida, foi o seu Mário Moraes Santana, foi o primeiro prefeito de Licínio de Almeida. Essas duas pessoas eu destaco aqui. Antes da gente se despedir, eu queria que a Dona Eva mandasse um abraço pra quem a senhora quisesse. Aqui eu me despeço e estou à disposição. Muito obrigada pela preferência e pela procura. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês da cidade de Licínio de Almeida. Comentem, compartilhem essa reportagem com quem vocês quiserem, pelo WhatsApp, pelo Facebook. E se inscrevam também no canal aqui por este link que sempre aparece. E é isso, pessoal. Forte abraço e até mais!